Essa é a tilápia, e ela tem sensor de movimento nas orelhinhas, se liga. Tá vendo que você assusta? Porque toda vez... Ai, tava tentando criar um look. Linda desse jeito. Viramos Gamers. Olha aí que coisa legal. Cara, vocês pedem e a gente atende. É, hoje falaram pra gente... Tá gravando lá? Tá gravando lá? Tá gravando aí? Tem que sincronizar. Não é com a palma ali, é um... Aqui, ó. Pediram pra gente jogar Overcooked, que é esse jogo que tá aí na tela. É, aí você põe no jogo, tem uma cebola, que ela é rei. Tem bigode. E ela tem um cachorro que assiste televisão. Que como eu não acho que é a cebola? Que tá dormindo, ele tá dormindo. É uma cebola. Oi, gente! Você não deu um oi, cara. A cebola toma sopa. Oi. E esse jogo consiste no seguinte. Nós somos chefes de cozinha. Ali em cima, vocês vão entender quando começar. Eu vou explicar melhor quando começar. Põe aí, vai. Olha, oi, tem eu nos bonequinhos lá. E eu vou ser a menininha. É igual também. Eu sou olho e baboso. É, mas olha o olho verde, besta. Ah, tá. Ready? Go! Calma, o que eu tenho que fazer? Ó, sopa de cebola. Tem que pegar a cebola, põe na panela quente, põe na panela quente na cebola, põe na panela quente. Na panela quente. Aqui a cebola, põe na panela. Não é, tem que cortar. Eu vou cortar a cebola. Ah, aqui, ó. Caralho. Eu tenho a cebola agora. Tem que tacar a cebola na panela. Taca a cebola na panela, agora corta ali na panela. Mas por que a faca fica tão ruim? Sai! 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 Vai, que mais? Que mais? Já botou três, tem mais uma. Aí, a sopa tá pronta. Cadê os pratos? No momento vai se cortar. Aí, vai apertando a cebola. Eu vou pegando os pratos. Só vou pegando, cadê? Ficou pronta a sopa? Aí, despeja na panela inteira. Põe onde? Eu botei a panela no lugar errado. Pera aí. Já vou organizar. Põe aqui, ó. Me passa a cebola pra cá. Aí! Tem que lavar a louça. Ah, não! Onde tá o prato? Lá no prato! Calma! Vou cortar só mais uma cebola que aí fica pronta. Vai! Aí, o loucão cortando a cebola. Ah! Seguei a coisa quente! Volta! Cadê o prato que eu tenho que lavar? Ah, o prato sujo ali. Eu tenho que esperar. Põe no prato. Não! Tem que esperar aí. Ficou pronta aí eu pego. Lava a louça. Como é que faz? Lava a louça. Lava a louça. Gente, pera! Só põe no prato. Só põe no prato e põe na cebola. E onde é que eu entrego isso? Aí você entrega ali na... Na... Corta outra. Olha o fogo, ó. O fogo tá estragando tudo. Vai explodir! Nossa, eu tô muito rápido! Corta na cebola. Eu vou lavar a louça enquanto você pede a cebola. Pô, tem que ter as manhas da parada. Olha o tanto de sopa que a gente tem que entregar lá em cima, ó. Ah! Todo mundo quer tomar sopa. A gente tá onde? Campos do Jordão? Então vem. Vem pra mão da... Leve esse prato daqui. Leve esse prato daqui. Tira esse prato daqui. Olha lá. A vida! Onde tava o tempo? Olha aí, três estrelas. Tá bom. A gente conseguiu? A gente ganhou? Na próxima fase. O novo chefe, olha aí. É o... Diguinho Coruja. Ei, tá, senhora amada. Tem que entender tudo agora. O prato passa por aqui. Tem que cortar os tomates. Eu tô te entregando tomates e cebola. Mas o que essas pessoas prestam na rua? Ah, a gente tem um restaurante em público agora. É isso. Corta aí os tomates. Mas vai precisar cebola? Por que eu pego isso? Eu tô te entendendo mais nada do que tá acontecendo. Deve precisar de cebola também. Fora! Fica lá! Por enquanto é só o tomate. Então eu vou ficar lá. Então fica lá e me dá. Vai, 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 vai. Vai, me dá o tomate. Me dá o tomate. Me dá o tomate. Solta o tomate. Aê. Sai daí, o velho. Derrubou minha sopa. Como é que põe? Vai explodir. Que que tem que fazer? Eu não consigo pôr a sopa em nenhum lugar. Taca a cebola na porra da sopa. Puta! Tá pegando fogo! Não! Vocês filha da puta passando na rua. Pega uma arma! Como é que eu apago o fogo? Vai todo mundo morrer. Aqui, peguei o fogo. O outro aqui é isso. Peguei, peguei. Eu não consigo pôr no prato. Paziada, vocês tão vendo a merda que tá acontecendo aqui que vocês tão causando? Aí, puta, tacou a extintora na sopa. Troféu conquistado. Como é que põe no prato? Não tá indo pro prato, ó lá. Fudeu. A gente vai ser mandado embora. Como é que eu põe isso aqui agora? Deixa a extintora ali. Não quer ir pra nada. Pera, queimou. O que que a gente tem que pegar agora? Eu não sei, mano. Cortar o tomate. Onde tá a parada do tomate? Mas eu não tô conseguindo pôr as coisas no prato. Ah, manda isso aqui pro inferno. Foda-se. E eu larguei o tomate na rua. Você vai cortar e pegar? O que que você vai fazer? Eu tô fazendo tudo. Sai da minha frente. Vai, pega os tomate então. Eu vou colocar a passagem das pessoas com o tomate. Ah, vai se foder. Não é pra ficar passando aqui, não. Sai, vagabundo. Ô, filho. Tô tacando tomate. Para! Vai, vai. Conseguiu o tomate? Vou jogar fora. Arrumei, arrumei a panela. Como você arrumou a panela? Eu fui ali rapidinho. Tem um buraco verde ali que arrumou a panela. Lá o cara tá roubando meu tomate. Cadê? E aí, maluco? Como é que o prato foi parar ali? Ah, não. Agora, do outro lado, velho. Você pegou o prato do outro lado. Vou pegar fogo, vai explodir. Que pariu, tá aqui. Eu peguei antes de explodir, velho. Corta o tomate. Eu tô tentando. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Corta o tomate. Me dá o tomate. Me dá o tomate. Botei no lugar errado. Porra! A gente não conseguiu entregar um prato. Puta! Pegou fogo! Pegou fogo! Tá na minha frente. Tem muita gente na rua. Quem inventou um restaurante que você passa na rua? Ali, tá queimando. Amor, tá queimando. Eu tô pegando fogo. Taquei um tomate aí no meio de nada. Tá queimando. Já tá certo isso? Pronto, tô ficando pronto. Tem que ficar esperando aqui do lado, vida. Tá estourando, tá estourando. Rápido. Tem que calar a louça. Tô fazendo tudo. Eu sou o quê? Cadê o prato? Ah, mano. Pô, nós tem que se entender. Ficou nós dois tacando fogo na panela. E não fazendo nada. A gente conseguiu entregar quatro pratos. Vai, vamos decidir o que a gente vai fazer. Vamos olhar o mapa. Mas eu não decidi quem eu sou. Tá. Quer me dar as frutas? O que que tem que fazer? Primeiro tem que fazer só tomate. Tomate, olha lá em cima. Faz umas paradas de tomate. Corta o tomate. Eu vou cortar o tomate com você. Vou te ajudar. Mas eu vou tirar essa aqui do fogo. Agora é cebola. É cebola. Vou cortar a cebola. Você não cortou tudo aqui. Mil perdões, cara. Custa você pegar a faca aí e continuar. Meu, você acha que a vida é toda feita pra você, né, meu? Orra. Pega aí a cebola aí, meu. Olha lá, tá tudo balanço. Não! Ei! 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 Dá volta! Dá volta! Puta! Ai! Deu tempo. Não, não! Tem que tirar! Pega não, filha da puta! Puta! Pega o extintor, o extintor! Onde tá? Tá do outro lado! Ai, andou! Fudeu! 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 Tá pegando fome em tudo! Calma! Calma! Tenha paciência, clientes! Agora as panelas tá tudo fudidas. É, como é que é? Não, joguei a cebola no lixo! Desperdício! Já me deu tontura de fome. Não, 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 não! Por favor! Agora você vai ter que jogar. Inverte, 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 inverte! Você não me dá nada! Não tá me dando nada! Não tá fazendo nada! Tô voltando aqui desse lado! Vai lá pegar o prato que eu vou te dar sopa! Olha a sopa aí, ó! Cadê o tomate? Não me deu um tomate! Agora é cebola! Cebola! Vai mais um cogumelo! Rápido! Rápido, vida! Calma! Você acha que eu sou o Mario Bros? Cogumelo, cogumelo? Bota três, cogumelo... Bota no fogo! Que que é esse tomate aqui? Lixo! Tô perdendo a cebola! Só mais uma cebola ali e um prato! Preciso muito de um prato! Acho que um prato seria top! Cadê um prato? Cadê um prato? Aqui o prato! É, eu tô preso aqui! Põe aí, põe aí, põe aí! Põe aí na mesa! Põe na mesa! Eu vou pôr na sua mão! Vai cair na sua mão! Vai dar ruim! Inderização! Eu não vou mijar! Cadê outro prato? Vai que tem cebola aí! Aí a cebola saiu! Vamos lá! Continua! Vou mijar, vou mijar! Vou mijar, vou mijar! Meu, é a vigilância sanitária! Amor, é cebola! Já a vigilância sanitária vai ficar puta pra você! Amor, é cebola, mano! Parece a bola inteira com casca de tudo! Falta um tomate! Ai, vida! Meu Deus do céu! Uma estrela! Tamo indo de maior pior! Esse restaurante aí não vai pra lugar nenhum! Eu vou colocar você pra dizer qual! Não, aí confundiu tudo! Ai, meu Deus! Ah, eu tô de vergonha! Burgers! Ih, você tem que fazer hambúrguer! How to make a basic burger! Como é que é? Cara, mas também o dono desse restaurante é um vagabundo! Um monte de entrega dessas aí! Tem dois funcionários! Isso! Vai fazendo o que eu vou pôr no fogo! E o pão! O pão! O pão! Tá bom! Mas aí eu não digo como eu vou montar o pão! Tem que pôr! Eu não sei! Vai bater no carne aí! Vai bater no bife! Vai! Vai pegar fogo! Vai pegar fogo! Vai pegar fogo! Tira! Pega rápido! Põe a panela em cima do balcão de madeira! Sei lá! Laguei o tomate ali! Vou pegar o hambúrguer! Como é que tira o hambúrguer? Como é que tira o hambúrguer? Tá tudo pegando fogo aqui, gente! Gente, eu tô cortando de lado! Alguém chamou! Coloquei aqui! Amor, ó! Tá tudo cortadinho aqui! Como é que tira o hambúrguer da panela? Peguei o pão! Coloquei o alface! Sai! Você tá me irritando! Eu botei o pão ali, pô! O alface! E agora o que falta? Um tomate! Me dá um pão! Veio! Falta o tomate! Não! Não mexe também! Mas me dá um pão! Você tá regulando um pão, meu! Aí! Consegui! Sai da minha frente! Sai, aí! Perca! Para! Sai, gente! Puta merda! Vai! Vai, gordinho! Eu não sei mais o que fazer! Amor, você começa as coisas e não termina, velho! Parece que em casa! Amor, ó! Eu tô coisando os ingredientes com vocês! Tá, mas eu tenho um bife no fogo! Você reparou? Tudo é eu nessa casa! Olha lá os bife na frigideira, vida! Tá tudo tranquilo aqui! Relaxa! Botei no pão! Tem vários, ó! Agora o que vai precisar? Alface já tem cortado ali! Você viu? Você tá montando! Você tá vendo? Tô vendo! Você tá vendo que eu tô deixando tudo pronto? Já vou pôlar pra rapaziada! Frutar! Ó! Vida, tá tudo aqui já! Cadê o pão? Cadê o pão? O pão tá aqui, ó! Cadê o pão? Olha lá! Pegou fogo! Pera aí, pera aí! Amor, eu tenho um prontinho aqui! Me dá um prato! Aqui tem um prato! Cai no chão! Entreguei esse lugar! Não! Entreguei esse lugar! Acabou! Vai, 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 vai! Vai dar certo! Vou pôr mais um prato! Desgraça! Ai! A gente conseguiu! Cara, que jogo difícil! Da hora! Você tá ficando com calor! Hambúrguer! Vamos bater o hambúrguer! Bate bife, bate bife! Pô, mas bife bati na faca? Não consigo levar a faca lá pra cima, não? Não consigo, né? Pô, burro! O que é que tá acontecendo? Porra, tem que bater o bife! O que é isso, velho? Aí o restaurante construiu ele no meio de um terremoto... Que isso? Mas e agora? Agora fodeu! Ei, voltou, voltou, voltou! Fica lá embaixo, lá, porque se subir de novo... Faltou o tomate! Tá aqui o tomate cortado! Me entrega que vai subir aqui, ó, as paredes! Não, só isso! Vai, vai! Pega! Mas, ô vida, como é que eu vou te entregar isso aí? Agora você tem que ir cortando aí! Isso aqui dá pra entregar? Ei, não! Pega de volta! Filha, dá pra apontar! Pega esse pato aí! Ah, vai! Não! Você tá louco, velho! Toma um bife aí também! Não, amor! Como é que você faz pra jogar aí? Assim, ó! Mano! O que é que você tá fazendo? Ah, foda-se! Eu não quero saber de mais nada! Ô vida, eu quero entregar um! Chega! Chega! Não quero falar! Não, essa tela é muito difícil! Ah, o chão sobe! Indiquem mais jogos assim, eu acho muito legal! Que novo! Matar um prato te dá pressão? Cara, se alguém me fala assim, você tem um tempo pra fazer isso! Ah, pronto! Você tem 20 segundos pra finalizar o vídeo! Morri! Gente, olha só! Se inscreve aqui no canal, por favor! Deixe um like! Se inscreve lá nos nossos outros canais! Redes sociais na descrição! Segue a gente em tudo! Arroba o tatá, arroba o cocielo! Compre meus sapatos! Arroba o lote shoes, lote.com.br! É nóis, por favor! Record de likes aqui! Quantos, quantos, quantos? Já foi... Babou em mim! Cuspi! 300 mil likes! Beijo, tchau! É nóis! Tchau, tchau!